Eram doze anos que ela sofria Onde ela estava, ouviu falar Que Jesus irá passar É tempo de buscar a Deus e dizer não há mal É tempo de se olhar e viver sobrenatural É tempo de tocar o céu Deu mão na oração É tempo de influenciar Mais uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava E então me levantei Tudo que o Senhor te prometeu Ele cumprirá Ele cumprirá E então me levantei Tempestade foi embora O vento forte já passou E então me levantei Senhor Escreve a minha história Uma história nova Uma página em branco E então me levantei Uma página que me impressionou Um anjo preso a Jacó Quando Jesus vim buscar Quando Jesus vim buscar A igreja A igreja arrebatar Vai ser tão lindo Subir com Deus Subir com Ele Para quem vencer Para quem vencer a terra E no céu morar Há um tesouro escondido Uma canção Que jamais na terra Os seus ouvidos Ouvirá Tire hoje Da sua boca As palavras As palavras de murmuração Adore Aquele que Aquele que te escolheu E é Ciel É tremendo Quando um homem Faz questão De agradar De agradar a Deus Sem abrir exceção Este alguém É perseguido Mas é grande Favorito